Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony e esse aqui é o canal Top é Rocha, passando para contar mais uma história. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Se gostar do vídeo, deixa aquele like, seu comentário com sugestão de novos conteúdos. Valeu? E a história de hoje é de um cara que é considerado como o pai da Rochadeira. Compositor nato, tem uma trajetória na música que não se resume apenas a um beat. O nome dele é Dan Ventura, então roda essa história aí! Hoje nós vamos contar a história de Anderson Ventura, ou melhor, Dan Ventura. Ele nasceu no dia 9 de outubro de 1980, na cidade de Candeias, no estado da Bahia, considerada como o berço do Arrocha. Filho de Antônio Pereira e Lúcia Ventura, o seu pai era músico que tocava em barzinhos. E seu gosto pela música, talvez tenha partido daí, vendo seu querido pai tocar pelas noites afora. Dan Ventura começou a sua carreira sendo baixista de uma banda de axé. Aos 18 anos passou a integrar uma banda de pagode e ganhou seu primeiro cachê. Aos 19 anos passou a ser vocalista da banda. Sempre gostou de compor e rabiscava algumas letras na escola. Em 2000, ele resolveu se mudar para Madre de Deus e passou a fazer shows em bandas vocais, até que em 2002 ele recebeu o convite do diretor da Rádio de Madre de Deus FM, o saudoso radialista Sérgio Aguiar, que faleceu em 2020, vítima da Covid-19. O convite era para fazer parte de uma banda de seresta, a banda Novo Tom. Como seu pai já tinha estúdio e o Dan já tinha experiência em programação de teclado, inclusive já programou os teclados do Tayroni. Ali seria sua primeira experiência com sucesso. Dan Ventura, Daniel, Adriano e Gilson. A banda iniciou, em 2003, com a proposta de ser uma rocha romântico, na pegada do Pablo, Asas Livres e Naracosta. O primeiro disco foi gravado com a pegada mais sertaneja. Gilcinho gravou boa parte do CD num ritmo mais romântico. Segundo da Ventura, não emplacou. Fizeram alguns shows, ainda naquela pegada de serestas em bares. Aí Dan Ventura começou a introduzir o Pagode, um estilo mais acelerado. Aí ele percebeu uma aceitação do público. Daí surgiu a proposta do primeiro CD do Novo Tom, onde puderam conhecer também o seu lado compositor. Com a canção A Rocha Aperta e a Massa, que chegou a ser gravada posteriormente pelo cantor Pablo, no projeto Grupo A Rocha. Chegaram a fazer mais de 60 shows por mês, alavancando ainda mais o trabalho do grupo. Em uma de suas entrevistas, Dan Ventura revelou os motivos de saída da banda. Chegou uma época em que o Gilcinho se sentia incomodado e não ser mais o cantor principal da banda. Em ter que dividir comigo, em ter que dividir com o Adriano. E eu até entendo, porque o Gilcinho sempre teve um vozeirão, ele sempre teve muito. Nós tocando várias vezes no parque de exposições e nesse dia eu tava tocando lá e eu toquei aquela música João Não Bebe, Não Fume, Não Foge. Em um dos shows da banda, ele chegou a cantar fora dos padrões. E o dono chegou para ele e pediu para que ele não cantasse mais aquele tipo de música. Foi aí que ele decidiu montar o projeto Um Toque Novo, com a proposta de ter liberdade de criação. Ele compôs a primeira explosão, Piriri Pompom. A composição estourou com a banda Um Toque Novo e passou a fazer parte de grandes repertórios de artistas já consagrados, como Ivete Sangalo, Bel Marques e a banda Aviões do Forró. Segundo o Doventura, Sérgio chamou ele para uma conversa e o retirou da banda. Tira o fone aí, velho, na moral, tira aí. Você tá ouvindo o que aí, velho? Pô, velho, que vídeo assim tá? Tô ouvindo Tom A Mais, velho. Por dois anos fez um projeto paralelo na banda Um Tom A Mais. Ele revela em algumas entrevistas que, segundo ele, ficou quatro anos apagado dos holofotes. Em 2007, o empresário Orlando convidou da Aventura para gravar CDs para vender por São Paulo. Naquele período, a pisadinha estava em alta com Nelson Nascimento. Foi daí que ele se inspirou para poder configurar o seu teclado. Naquele momento nasceu o projeto Bonde do Maluco. Vamos voltar com uma formação original do Bonde do Maluco. Eu falei, nossa, então pra vocês tá aqui. A aula do Do Grupo emplacou diversos sucessos. E a aventura de volta com o Bonde do Maluco. Quais rendeu participações em diversos programas a nível nacional. Como o programa Esquenta da Rede Globo. Com o Nara Costa. Quem gosta da Bahia como a gente gosta, gosta de... A Rocha! A Rocha! Bonde do Maluco. Música do EI com a versão... Mas foi a canção Não Vale Mais Chorar Por Ele. A versão do rapper norte-americano Aikon. Que chegou a ser destaque no festival de verão em 2008. Sendo cantada por Iveque Sangalo. Eu quero me revelar de corpo inteiro para esse... É o pude da maluca. Aikon chegou até a cantar a versão da música no Rock in Rio 2010. Em 2012, Dan Ventura montou um projeto paralelo. Com o nome Esse é o Bond. Porém, por questões de direitos, acabou modificando para Dan Ventura e os Meninos. Onde placou diversos hits com destaque para a música Quadradinho do Patinho. Quadradinho, 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 quadradinho... Logo, resolveu apostar na sua carreira solo. Em 2018, estourou com o Boteco do Dan. Recentemente, a cantora Karol Conká regravou a música Piriri Pompom. Com 20 anos de estrada, ele nunca parou de produzir. Com muita humildade, conseguiu emplacar um novo hit. O passinho debochado, que viralizou no Tik Tok. O clipe alcançou mais de 3 milhões de visualizações no YouTube. E está em destaque nas principais plataformas de música. E essa foi a história de Dan Ventura. O pai da rochadeira. Bom, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E clicar aqui nos cards do lado para ver as outras histórias e o por onde anda. Valeu, até a próxima. Fui!